Ae... Eu duvido que consiga sobrar essa buzina. Ninguém consegue. É, conseguiu. Tudo bem, né? Agora, vamos ter mais uma luta. Chega aí, câmera. Chega aí, né? Agora vai ter entrada nele, né? Então, e agora, né? Quem é entre ele agora? Coencebi! Esse palhaço aí de cem não, hein? Ô, Bocó! Isso, velho. É! Isso, velho. Então, é agora o próximo lutador, né? Ele que é broxa. Ele que namora um cotoco de mina. Ele que gosta de homens. Ele que é bissexual. Bem, por aí, histórico de broxa. Eu já falei que ele é broxa. Fala de novo. Ele é broxa. Ele que é cem não agora. Vamos, meus filhos! Vamos, meus filhos! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A cara de ônibus do juiz Ué, o juiz que é um faneiro A cara de ônibus do juiz Coisa more Aleluia Aleluia Mas tá bom, eu acho que tava com os dois câmara no chão agora eu tava pensando Como pra gente ativar outro... Mas ele progasta, é progred Schuld 없 na mãe Bros. bruxi Porra velho Na aula de análise do Ministro, o boilingista a demandsаются no chão não era pra pensar Então eu sei que dá bom Ele é bruxo 10 minutos de e.. De novo pra você começar a faltar Vai machadada do diabo! Tira a mão na boca! Passa a griotinha nele, vai! Ai que delícia! Ai que delícia cara! Só joga ele na parede agora pela garganta do serpente! Bate! Aos! Aos! Ei! Ai 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 Aaaaaaaaaaaaaaa Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Meu Deus! Eita porra! Eita porra! Matou! É... Chame ele aí! Que delícia cara! A gente é aquele espalhado aqui porra! Eeeeiii! Sai sair da porra! Que que... Aaaaaaaaaaaaaaaa O som, viado! Vai comprar outro som! Bocô! Não pisou nele! O que é isso? O que é isso? Lá do pé na câmera, paiado! Ah, essa pata! Forçada do diabo! É o iate! É o iate! É o iate! Ah, vê nada dele! Ai, 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 ai! Ai, que escorta, que escorta Tá deitado no cu É viagem, é viagem Rola o dedinho no cu, vai Homem-Aranha Homem-Aranha Ih, lá tem costa Ih, vixe Meu poço Esse parça é doido É porque não tem como na loira aí, é fudeu O que você vai fazer, menino? Como é que eu ia achar? Esse moleque ele achou Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha que burquinha, palhaça Ei, ei, tem costa Na honra Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tapa na bunda que eu tomei Ai, ai, ai Ai, ai Filha da puta Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Polter cutting Ai, ai Ai, ai ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai AAmma O que é que essa joga vai fazer? Vai rápido, pô! Olha a mochila lá! Olha a mochila lá! Olha a mochila lá! Olha a mochila lá! Ah, filheta! Espera o tapa! Ei! Faz o E! Vai! 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 Vem! Vai! Eu vou usar a bunda molhada pra casa. Volta com a bunda molhada. Esse moleque é tudo xarope. Tinha que levar mesmo essa roupa. É a música. Cadê a bunda? Olha a bunda. A bunda vai se machucar. A bunda vai se machucar. A bunda vai se machucar. Tá reparado? Bem, igual. O brincadeiro próximo. Ah, tem a pesadelação. Falando em pesadelo. Vai ser agora o morrer de verde, não é mais? Então assim, gente, primeiro ele agora. O dos. É o maior preferido. É o maior preferido. É o maior preferido. É o maior preferido. Vai, vai, vai. Ele já vem com a cara tirar a bunda. E aí, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. É o maior preferido. É o maior preferido. É o maior preferido. Pô, tem a ropa aí, não é garrafa de nossa mãe. Parabéns, o que é o que é velho? É que tem que tá chimpinança lá daí, velho. Lança, lança perfeito. Falando em pesadelo, né? Minha barriga. Então, quinta, dá pra ir lá no jogo do peixe, lá. Da hora, hein? Lá com a jovem. Foda-se que os caras legalizam todo o jogo, né? Você tá com o que joga? Hã? O que joga? O torcedor joga, né? TJS. Ah, vou do ano. Continuando. Ah, vou do ano. Vou ver aqui. E que entre ele agora pesa. De novo. E que onde os ligo, os caros, e sedes sistema és. Ah, dí, vítus, e vem, os sanas, vintes, vizúvam. E que entre os teus, o trem, as o trem, as o trem, as o trem. Aplausos 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 Bem, Fudos, para você ganhar essa luta, o segredo de mundo é dar habituda na cara do cão. Ei! E como juiz? Dê-lhes... César Essa porcaria de me enganou ... César Olha, moleque que parece só uma luta, me diz isso. Isso parece o seu madruga, você é louco? Você é maluco? Você é maluco? Você é maluco? Você é maluco? Não derrô, né? Não derrô, né? Não derrô, né? Não derrô, né? Começou, né? Nossa, a próxima cê irá me pular na cara do cão. A farinha tá comendo o nariz aqui. Vai descer. É, mano, vai descer. A farinha tá na cara, né? A gente já corta na cara. Cê cheira assim na balada, não? Cê fica leque, cara. É que eu nunca cheirei, tá ligado? Mas... Parece que eu vou usar isso. Vai com a puta! Por exemplo, mano. Eu voltando de novo, os caras, pra treinar isso... Aí, né? Os caras da porra. As crianças... Tá tomando a parada. Mas o suquê tá na boca. Não sentiu isso. Aber não! Não sentiu a outra! Não sentiu a outra, né? Eles não sentiu a outra. É que eu tô sem fotos do céu. É que eu tenho um papel de roupa roda. Tem um papel de roupa roda. Daqui a pouco. A porra! Esse pé é enorme e raro. É macho. É gorda e pequena, né? É mesmo. Tonto de madeira, pequeno, tá ligado? Pega lá no pernambuco pra sentar. Um, dois, um. Ah, sei lá que aparece. E essa tem que aprender gato, né? Pra usar o outro já ficar. Ah, ah, ah! Ah, é! Ah, ah, ah! Tá no sapo se pegando, ele tá analizado, tá sofrendo. Ele é vazão, ele é vazão, tá vazão, tá? Tipo, você acha que é ruim, tá entrado? Opa! Porra! Ô, diabo! Caraca! Rapaz, o que é que faz isso? Ô, sai! É vaziga? Que vaziga! Que vaziga, ué! É, seu dicionário, o sapato do cara. Tá achando muito o Big Bang? Isso é analfabeto. Aí anda na Bahia, anda no baú. Isso aqui vai andar no baú, ali. Malmo! Isso! 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 Ai! Delícia! Aaaaaaah! Falando aqui, ele cuspando a sep-zaba, ele recabou com o bom, não sai de a boca! Ai! Ai! Pra me ajudar com ele da hora, pítico! porra saco da raça saco da raça porra porra uuuu uuuu vixe cadê o barilho perda 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 Parem o casal dele! Piscando no cu! Piscando no cu! Vai! Rébis! Um morro! Enfia dentro das navegas dele! Olha! Tem estoque de cadeiras ao fim de toque! Oh! Voltou a montar essa cara! Ixi! Caiu! Ih! Ixi! Que maluco! Uou! Que diabo! Ai! É o que eu vou fazer essas coisas! Eu vou só perder! É o efeito da varinha! Apesar de que um craque, um craque é semelhante! Apesar de que um craque é semelhante! Daqui a pouco começa essa alucinação! Começou! É! Um! Dois! Três! Ixi, mano! Ixi, que maluco! Ah! 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 Um! 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 Alguém que pega a mucininha aí, por favor? Por que tá mucinado aí? Por que tá mucinado aí? Caralho! 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 Que essa é a cara? Caralho! A cadeira é difícil achar, caralho! É? Eu não entendi. Caralho! Alguém está um conjunto do TBC? Eu! Caralho! 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 Juiz Ler! Caralho! 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 2 Um 3 1 2 HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Pera gaga, não. Seu perde aí está. Caralho, velho. Vão tomar o porno deles, velho. Ah, ele me pula na cara do cão. Ixi, marido. Volta a calma, levanta a bosta. Valoriza, valoriza. Menino, o que quiser fazer? Eita, eu vi ele numa carreira voando. Porra! Agora que eu sou da auditação dele, tá ligado? Um, dois, três. Fim de um e mais uma vitória. Vez! Brutas! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 É, e agora, quem vai voltar pra casa dele é pra Holândia. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Isso tudo isso? Só tá no fã... Só tá no fã. Raios! 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 Ah, cê, é viado. Então voltando de mais um comercial aí, né? Do Pense, agora vai ficar... Só deu merda, mas, pedeu que tem. Então, agora, né, e que a entrega agora nas horas vagas é padeiro, Silas! Silas, Silas, Silas Silas, Silas Silas, Silas E o mongo do Juiz César. Pronto, senhor. Pronto? Vai. E começa mais uma luta com essa trinca da ceia. Tirado. Você ataca ali, eu não sei. Tchau. Pronto, vou te ensinar. Continua. Vai doer! Vai doer! Vai doer! Vai doer! Aaaaaahhhh! De não acima, sim. Ufa, ufa, ufa! Eita! Eita! Tem a espada. Bom, os de quatro é? Tá legal! Puta! Ah! 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 Olha aí! Vem a terra... Ah! Quer ir! Tu amei! Caralho! Ele vem com esse negócio! Hein? Ah! Peveu! Vai com o chute! Ah! Ah! O que é que jolou esse cadeiro no chão? Só que quem não fez por copos de cadeira... Pega a cadeira! Pega a cadeira, tá ligado? Ah, agora já tá louco. Ah! Grita aí, DT! Ô! Felicórnia! Não dá pra gritar. Tá começando a chover, tá? Eu avisei que a choveu. Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Boa, boa! Boa, zero! Ah! Meu curruco! Caralho! Caralho! Vai fazer! Bum! Um! Dois! Um! Dois! Um! Dois! 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 Cassane, passante, 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 passante. Tá foda, foda. Agora vem, tá, vem... Vem... Faz pra brincar ar. Faça b. Tá bom, vai mais chato. Pega uma cadeira 1, 2, cadeira É É Nossa que delícia 1 2 5 5 2 3 1 2 2 1 Não tem... Pô! Ó! Ó! Porra! Que cara, cadeira? Cadeira, 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 cadeira... Cadeira, 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 cadeira... Uhuuu! Cadeira! Bate! Vamos! Bate! Eu não ouviu barulho Ai Sua porra Que delícia Que delícia Que delícia De uma borrada, cara Uuuuh Tá certo Tá certo Nossa, vai pegar a cara dele Não, mano Caramba Vai ter essa, mas pode fazer o que é mais bom Tá bom Tá bom Um, dois, três Está bom Cara Padeiro Fadeiro Padeiro 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 Padeiro, padeiro Padeiro, pane Padeiro Ê A vencedagem da palmaria! Apenas uma batata! 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 Então vamos filmar uma batata! Vamos levar para a segunda bola? Bola de bola de bola! Santander! O rapaz! Boa, né? Bem, então... Começou o problema! Hoje é dia dezesseis, né? Sabadão! É raro você despejar de bermuda! Vê minha perna penuda! Mas eu estou aí, né? Bem... E agora teremos uma prova aí! E que é incrível! Agora gelo! Sente! Trouxa! Oh! 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 É um batata! Eu vim aqui, pra falar uma coisa, você vai na passada computadora, sabe, mas ainda não, eu pedi um título pra umas Crack, em padrão de Crack. É como? Espera, mas eu vou falar. Crack é... Olha o que eu tenho subestimado aí, talvez. Ele até me surpreendeu na luta, foi uma luta muito boa. Mas uma coisa só, eu digo, eu quero ver até onde ele vai ficar com aquele cinturão, porque ele não vai enturar muito bem. É! Ele é isso, mas eu amo! Uma coisa só, eu digo que ele vai ficar com aquele cinturão. Claro, o que ele vai ficar com aquele cinturão e você vai ficar com aquele cinturão. Viu! 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 Viu, viu, viu! Hort, 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 Hort! Atenção, filha de America! Tá bom, Cabo. Eu patria a mais do ladrado da salvação. Duas lutas eu tive com você. A primeira foi quando eu ganhei o Nobel Cantenda, com outros filhos. Certo. Aquela luta você ganhou honestamente, eu tenho que reclamar. Para a segunda vez, eu compordo. Ótima luta se não fosse do ladroais que você fez com ele, se eu tenho que servir o Beto. Certo. Eu teria juiz, né? Eu vou falar do juiz. Você vai pegar a cara dele mesmo, vai do Beto. A terceira instituição foi diferente, né? É. Você dá um aí no mercenário, desfiado. É. Também. É. 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 revolucionário. É. 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 Eu derrubar as coca. Oh véi, oh! Mais pergência! Dá uma luquinha no... Oh dá a troca aí, tio! Vai trouxa! Eu quero troca! Vai pra gente! Oh, deixa lá! Chegou o dogar! Oh, meu pé é um pouco de foco! Entendendo! Ele não vai na foco lá! Tô sempre o agrado pra cá! O pé não pode! É, meu é um pouco de sobrante da praia! É! É! Polunismo é um caralho! Vai ter que quem morrer me chama a foca! É! 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 Apoir que que ele não ferge é pechadinho, agora! É! 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 Fede aí com rosas, mais rosas, e leachas! that. Evioleta! I Stuffol! O! 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 RAPILLerta! O que é que leva o maluco a entrar se automasturbando assim, ó? O que é que leva? Ah, beleza, né? Automasturbação. É uma masturbação mecânica. Sei lá, é drago, cara. Automasturbação. O que é que leva o adversário dele? De novo. É, hoje ele só fez o bolo, né? A pergunta que eu tô... Minha pergunta? Dá uma buzinha lá, é só pra garantir. Aê, moleque. Já tá pra bater com ele. Não tem calma? Só pra anunciar, vai. Só pra anunciar, vai. Aê, moleque, dinossauri! Aê, moleque, dinossauri! Só pra garantir a buzinha pelo pito, tá? Tô com a nuca. Tô com a nuca. Tô com a nuca. Tô com a nuca. Lixo! Perdeu! 68! A máquina mortífera, dinossauri! Caraca, um pouco que era bem a nova, hein? Safadinho! E a merda do juiz, eu não lembro. Padeiro! Que? Que? É a soneca! Pocada, esse moleque dentro do forno ele acorda rapidinho. Ai, que delícia de chalete, cara! Polícia, não tá aí, dá uma cozinhada! Cusina, é, vacina! Nossa, pra você. Agora! Começou! É o juiz. Chega, alô! Alô! Nossa! Que? Ah, é o juiz morto desse, toque? Vem! Alô, eu sou um alô do cara! Que é maluco! Apaga, a gente tem gente, a gente tem gente que tomar na esquerda. Ô! Hã! Njá! Geraldo! Vem cá! Oô! Vai para a matar de churro! Vai se for da pilha vai! Vem! Um jovinho dono! O velho viado tá ensinando muita coisa. Que trapos. Atropelado, velho. Cê tá pelado? Atropelado. Ai, que isso tá pelado. É tesoura, é tesoura. É tesoura, é tesoura. É BWF. É BWF. Vai, pode parar ele já. Cê vai dar uma tesoura na sacada. Uooooo! Tesoura! Traps! Uooooo! Traps! 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 Tesoura! Traps! Tesoura! Vai! Uma vontade de uma tesoura, vai. Traps! 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 Vai, vai, tesoura e tesoura, lança, lança, vai, lança, vai, lança, vai, o ouvido do Ludo, você falou, lança, os caras de alta, os caras que estão se drogando, vai, lança, ô, graças, tesoura, tesoura, vai, lança, cocaína, maconha, oxi, vai, tesoura, puro, ratos, tesoura, ratos, tesoura, ratos, tesoura, ratos, uma tesoura, vai, lança, ratos, tesoura, ô, agora meu tesouro e ratos, vai, vai, vamos narrar em estilo pedagógico, Agora vou chamar o convidado pra narrar comigo e na cada eu vou Não, chama outro aqui Vem aqui o tirador de porra, rapidão Vamos narrar com a Natangel, não tem o pé da pele, vamos, tesoura, ratos, tesoura, vais, tesoura, Cass, e ratos, ratos, tesoura, ratos, ratos, tesoura, vou Ai! Ai, maluco! Um trafos... Um trafos... Esse trafos... Lá! Lança! Lá! É isso! Trafos! Tesoura! Tesoura! Trafos! Tira! Trafos! Tesouro! Tesouro e vertigo! Foda! Trafos! 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 Meia rua! Trafos! Pra frente! Pra frente! Quadrado! Grafos! Que burra! Meia rua pra frente! Minha rua pra trás! Quadrado são drafos! Minha rua pra trás! Eu já não te vou! Vem! Trafos! 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 E guarda! Porrada do Grafos! Pula! Trafos! Pula no beijo! Suple de mim! Pula no beijo! Pula no beijo! Vale! Porrada do divisão! Por veja! Freditúrio! Vai no final! Vai no final! A bundala no final! Vai! Que a bundala no final! Não tem no cederíto! Lança! Lança! Lança perfume! Não! Lança um drafis! Trafos! Vai! Ah! Que brasora! Que brasora! Drazora! Que tesoura! Pula! 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 A verão está pra aqui 不是 deитьboala craqueira! Tesoura! Tesoura! Tesour A Waltz! A percance do pedidoсем! Rasora! Trazora! Brata! Em! Prazer! Essescas são davais! Desculpa! Fofra! 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 Ai, que delícia! Hidratura! Hidratura! Tesourados vai doer! Tesourados no chão, hein! Tesourados no chão! Hidratura! 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 Vamos brigar na justiça, tá? Fazem teste tesourados! Vai! Agora uma tesoura alta! Vai tesoura! Hidratura! Hidratura! Agora uma tesoura! Agora uma tesoura cega! Tesoura de cabeleireiro! Vai! Uma tesoura de jardineiro! Hidratura! Hidratura! Com o que? Hidratura! Com cadeira! Isso! Uma tesoura com cadeira! Vem cá! Hidratura! 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 Nossa que fera tesoura! Enfio! Descobre! Metadeira! Tô! Acabou um pedaço! Tô numa conetada! 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 Coimbra! Coneca! Olha lá! O cara tá chegando pro palco! Oh! Ah, vai derrubar a tesoura. Ohhhh! Uh! Olha só. Fuzilou. Bem! Quem tá fazendo fuzil no shake é barro. Finalmente o zap Já era Tesoura com Tesourap Tesoura com cadeira Tesoura com cadeira Tesoura com cadeira Tesoura com cadeira O mobuga fez de dar O mobuga fez de dar Não, não, é Isso tá sem graça Uma tesoura com cadeira Uma tesoura no chão Vai tesourinha no chão Vai, dá o trapinho de outro Dá o trapinho Vai tesourinha, volta Vai tesourinha, volta Vai tesourinha O tesoura Te levou desse drape Por isso que eu vou tesourar Chama a mamãe Vixe Ué Caraca Que te engana o chão Drape dentro E o trapinho está vertical Esse cara inventa golpe pra caramba Que belo trapinho está vertical, hein Um trapinho está 90 graus Fazer uma chave de braço Fazer uma chave de braço Fazer uma chave de trape Quando tiver morro Quando tiver morro Você vai parar Vai ficar Agora tá ótimo Já está Abre o braço O que é que eu tenho e que eu tenho? Essa tesoura foi da hora Boa Que belo é cadrapos cara Cadrapos Cadrapos Cabo, cabo com a cacaneira Não te tiranachó, levanta a tua parada de novo Tchitranachó Traps Ale ai Bidada É de direciona! É de direciona! É de direciona! Pelo pé! Lá os arros! Batera! Batera e rabia, não! Ele vai fazer um atitude que vocês querem! Batera em judeu, hein? Batera no judeu, hein? Pintesoura do c... Correta, louco! Corretou o c... Vai, Goku! Tá bom, meu c... Essa tesoura do caderno... Um! Dois! Filho da puta! Pintesoura! Pintesoura! Só os dantes na água, Lari! Suplexar a água deve ser doer, hein? Ele vai ser doer, hein? Pintesoura! Pintesoura! Que tesoura bem drapisada! Pintesoura! Cês abro... Da rosa! Cês abro uma góssereitinha! Que caraca! Porra! Pintesoura! Pintesoura! Ah, não vai dar um drapis! Pintesoura! Pintesoura! Agora vai tentar fazer Tintinatóxia! Agora o Tintinatóxia! Pintesoura! Aaaaaaaaaaa! Tintinatóxia! Pintesoura! O que que essa djaga vai fazer? Pintesoura! 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 A moradora! elescapou! Tintinatóxia! UhcmoojImpiqui! Uhcmoojamm! Quidquia? Tintinatóxia! Ah bom, que drascidaü craiar! Tintinatóxia! É! Pintesoura! Vai tomar a culpa pra ganhar agora Ou vai pedir mais que os da moça Ah! 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 Fecha o pêntale Tweet era Tiocha! Tcha Tchaco! Tweet era Tiocha! Tweet era Tiocha! Tweet era Tiocha! Trapicinho! Trapicinho! Um! Dois! Fica a Lula! E a chão de lá de cima e a gente É a chão de lá de cima e a gente É a sorte enlominal, essa foi boa A fé que calledou! um Parabéns? Cadê a coletada? Chega o coletadoie, conhece o c** Coletada meu coraçãoico! Se eu quiser encerrar o programa, eu vou esmaiar a cabeça ao público, encerrar de uma palavra especial por eles, eu quero saber.